Amor, amor, deixou portar sua pistola Amor ao caralho, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor ao caralho, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor ao caralho, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor, amor Amor, deixa eu portar a sua pistola Amor, querada Amor, querada Amor, deixa eu portar a sua pistola Mexe comigo Só não mexe com meu carvalho Dinheiramente, briga comigo Só não briga com meu papel Mexe comigo Só não mexe com meu carvalho Dinheiramente, briga comigo Só não brinca com meu papel Amor, amor, amor Deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor é o caralho, pode ir embora Amor é o caralho, amor, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor é o caralho, amor, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor é o caralho, amor, pode ir embora Tu pegou meu dinheiro, rasgou minha roupa Então eu tô solteiro a partir de agora Amor, 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 amor Deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Mexe comigo, só não mexe com meu carvalho Quilipê, briga comigo, só não mexe com meu carvalho Quilipê, briga comigo, só não briga com meu carvalho Acabou, acabou, acabou Deixa eu portar sua pistola Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Tapa no rosto, soquinho na costela Esse é o pique do biel E é o vicião do rosto Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Ela pensa nem bem no trabalho Ela sonha comigo, dormindo Tenta, tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tá no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Tá no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Esse é o pique do Biel 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 Tinha mais amiga pra vir pro Fordunço Tinha mais amiga pra vir pro Fordunço Homem é nó, vai te empurrar tudo Aqui na penha tu fode com a Biel Tá no rosto, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel A Biel A Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel Meu beijo, meu beijo E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel O que foi? E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel E aí, vai te empurrar tudo com a Biel